Jonas Grau Noé tacou a dedada no like. Jonas Grau Noé aí, família. Jonas Grau Noé. Para nem do Noé, mano. Da Arca de Noé, chama. Luciano Araújo Araújo. Tá de boa, Grauzão? Como é que tá, meu irmãozinho? Chama Luciano. Tamo aí, Grauzão. E essa escana é a zona de hoje, hein, Grau? Ô, Grau, tamo lá na vermelha, hein, pai? Tamo lá na vermelha, hein, Grau? Chama. Everton Ribeiro? Chama. Ó o Grau aí. Compartilhou, ganhou buzinada, Grauzão. Abra. Pegar, vai pegar. Só na correria, Grau. Mano, esses bitrem aqui é chatão pra manobrar, velho. Gonçalo José Luan da Silva tacou a dedada no like. Hugo Costa tacou a dedada no like. Embora, Marcão. Nanda Lara Barbosa tacou a dedada no like. Leonanda Lara, salvinho. E aí, Cailan, chama. Marcos Victor tacou a dedada no like. Bitrem articulado, né, Cailan? Leandro Lacerda tacou a dedada no like. Embora, Leandro Lacerda. José Paulo tacou a dedada no like. Chama José, ô brabo. Cailan Silva tacou a dedada no like. Chama Cailan. Ó o Grauzão, ó o Grauzão. Chama, chama. Bora, Grau. Cailan Silva. Chama. Luiz chameu, tacou a dedada no like. Mano, agora rodou o trem? Ah, mano, rodou o trem eu não manjo não. Então eu já não sei. Chama. Já vai embora, Adriane. Fica na live assistindo um pouco aí, ué. É bom a retenção, entendeu? Se puder ficar um pouquinho na live, a gente agradece. Fabrício Brandão tacou a dedada no like. Chama Fabrício Brandão. Brabissimão. Oh, alinhar esse dole aqui é um azique, hein, família? Mano do céu, que dole chato de alinhar, velho. Tem que alinhar ele certinho, mano. Senão ele fica fazendo essas drobas. Mano, todos os caminhos é top, velho. Meu mozão, chama o mozão. Minha princesa linda do meu coração. Te amo. Pô, mozão, pensa num reboque difícil de manobrar, mozão. Geraldo Ferreira dos Santos tacou a dedada no like. Chama Geraldo. Noide Piaia tacou a dedada no like. E aí, Noide? Só de buenas, meu maninho. Pô, tô bem, Grauzão. Graças a Deus, mano. Estamos aí, velho. Estamos aí na correria sempre do sonho, né? Objetivo, né, mano? De sempre. Estou abençoando ele daquele jeitão, velho. Está bom demais. Bora. Max Oliveira tacou a dedada no like. Vai mostrar agora, ô ronzão? O que é que nós vamos puxar, mano? E aí, Max? Tudo preparado. Podemos partir. Ó, 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 ó. Segredo, segredo, hein? Ninguém viu, ninguém viu ainda. Segredo, meu irmão, segredo. Só quando sair o caminhão daqui agora vocês vão ver, mano. E eu também, chama. Nem eu sei qual que é, hein? Segredo, segredo, segredo. Chama. Sai. Qual carga que nós estamos puxando, família? Foi melhor. Oxi. Isso é o quê? Peraí que é o nome dessa máquina aqui. Eu não sei o nome dessa máquina não, velho. Edson Larazete. É o Kailan aí, mano. O José, boa noite. Isso é o quê? É uma escavadeira, uma reta escavadeira com... Hã? Salve, Márcia. Esse caminhão é bonitão, né, mozão? Peraí que é o nome desse equipamento, velho. Ó, o Maninho falou que é uma paz carregadeira. Pá carregadeira, né? Diego Telles tacou a dedada no like. Jefferson Andrade tacou a dedada no like. Chama Jefferson. Diogo Lima Lima tacou a dedada no like. Moto niveladora? José Roberto tacou a dedada no like. Então, essa aqui é uma moto niveladora. E aí, José Roberto, salve. Valisson Pereira tacou a dedada no like. Amor, Valisson Pereira, saímos. Saímos daquele jeitão na pressão, mano. José Paulo fortaleceu com 35 stars. Valeu, José Paulo. Obrigado pelas 35 estrelas, irmão. Deus te abençoe. É, mano. É uma carregadeira. É uma esteira. E um planar terreno. Ah, eu acho que não também, hein? Essa que você está falando de planar o terreno é a patrol, não é não? Chama. Cadê, Jorge? Eu vou ser conselho de compartilhador que eu não vi. Chama. Ô, Edson, estão buzinadas, meu irmãozão. Obrigado pelo compartilhamento. Guilherme Alves, salve. Valisson Fernandes tacou a dedada no like. A patrol que ela é niveladora, tá ligado? Essa aqui está mais para uma furadeira, mano. Furadeira e uma parcarregadeira. Isso aí mesmo. E por que essa parte de trás ela fura, né? Fura e cava, né? Faz um buraco, tipo, está arrastando. Entendeu? E a outra vem puxando, né? Eu acho que é assim, né? Chama. Luan Vereira Saraiva tacou a dedada no like. Chama, calonzeira. Não é a pá também, não? Ixi, caramba. Então, o que é isso, mano? Fábio Araújo tacou a dedada no like. Ninguém sabe o que é isso. Olha o Fábio Araújo, ó, chama. Família, compartilhou, ganhou buzinada, beleza? Dá essa força para nós. Vamos que vamos. Guilherme Alves tacou a dedada no like. Chama Guilherme. E selo? Não, de compartilhador. Quando compartilha, ganhou o selo na hora, velho. É, irmãozão, chama. Quero café! Quero café! Quero café! E mora, Pedro Pedro! E aí, Gildeão? Como é que você está, meu irmão? Destino? Destino indefinido, meu irmão. Chama, estou brincando. Nós vamos lá para a cidade de Centro Paulista, mano. Nós vamos lá para Centro Paulista, deixar essa máquina aí. Deixa eu ver o nome dessa máquina. Pera aí, tem um nome aqui. Pera aí. Trator de esteira, meu irmão. Isso é um trator de esteira, grau. Jonas Caldeira tacou a dedada no like. Ô, Jonas Caldeira. Edson Miguel Floriani tacou a dedada no like. Eu sabia, mano. Estava imaginando. Perdeu rotação. Josefa Furtado tacou a dedada no like. Josefa Furtado tacou a dedada no like. Jorge Henrique tacou a dedada no like. Dênis Souza tacou a dedada no like. Yuri Lopes tacou a dedada no like. Yuri Lopes tacou a dedada no like. Mano! Marinho de Fátima Conceiçal da Silva tacou a dedada no like. Marinho de Fátima. Marinho de Fátima. Felipe Silva da Rosa tacou a dedada no like. Chamo, Vili, vão. Recalculando a rota. Exclamation de Fátima. Izair Oliveira tacou a dedada no like. Isaíra Oliveira tacou a dedada no like. Daísla Rodrigues tacou a dedada no like! Ah, mano! Mano do céu Eu garro aqui cabuloso agora Ô louco Calma aí Vou erratar esse aqui agora Chama Junão Chama Michel Wesley E aí Sapo John Fala comigo O Hudson Dias tacou a dedada no like Sapo John Anderson Rodrigues Tacou a dedada no like Vem embora Papai Sapo John Vitória Souza tacou a dedada no like Foi, foi, agora vai Agora vai Papai Chama Leonardo 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 Tocou a dedada no like Vem embora Leonardo Bora Noide Bora Edson Vou ao Sapudion Chama Ô Sapudion Tô não Pai ó Deixa Chama Agora eu minimizo o jogo aqui Deixa eu passar o comecinho da live Eu vou e minimizo rapidinho Boto lá Chama Aí eu entro lá Chama Ó Ronaldão Cera Tô fazendo lá na vermelha agora Sapudion Bora Boa do Bill Bora Bill Marcos Treib Tacou a dedada no like E aí Ronaldo Pinheiro Mano Falei que subia Grau Falei que subia Você não acreditou Ixi família Esse caminhão não pode pegar muita ladeira Não mano Não aguenta não O Ivan Acosta Tacou a dedada no like Chama Ivan Acosta Não aguenta não Família Ouvido por forças alienígenas Ouvido por forças alienígenas Ó o Joshua aí Ó o Joshua aí Ó o Chama Wesley Teilão Trindade Chama o Teilão Fala papai Teilão Teilão Trindade Tacou a dedada no like Wesley Dias Tacou a dedada no like Meu irmão Ronaldo Oxi Tá botando a pressão Ronaldo Tá botando a pressão Meu irmão Você não viu a ladeira Que nós subiu ali não né Valeu Wesley Dias Quer ouvir seu nome na live família Clica no joinha No coração lá embaixo Beleza Falar seu nome na live ao vivo Eita e esse bitrem aí O que aconteceu mano Cade hein Eduardo Pelisser Tacou a dedada no like Botar Tá um pouco Pra ver Dê pra ele Tá né Silvestre Silva Tacou a dedada no like E aí Silvestre Bora meu patrão Porque eu não tenho o dia todo não Chama E aí Sapudion Seu chumidorme Bora Grau Bora Silvestre Eduardo Teilão Bora parceiro Não tenho o dia todo não Dá uma rézinha aí Ó o cara da melancia ali ó Tiozinho da melancia É eu não Tiozinho da Sônia E aí tio Dá uma melancia aí Valeu tiozão É nóis Tio invisível Cadê o tio Ele tava falando coisa aqui agora Eita Um alienígena Um fantasma Acho que era um fantasma O Alas Ramos O Alas Ramos Gomes Tacou a dedada no like Vamos Alas Ramos Vou voltar de ré aqui Eu vou ajeitar ó É grau Graças a Deus mano Calma Quanto mais aparece isso É melhor porque tá recomendando Tá ligado Bora Danilo Santana Tacou a dedada no like Um compartilhamento Joshua Mas se não quiser compartilhar Meu irmão Dá nada Meu irmão Beleza Deus te abençoe Bora Pra cima Fabiano Thomas Mano Joshua Não tem que ganhar nada Não compartilhando Cara Tem que compartilhar de coração Tá ligado mano Bora Raimundo Nonato Fernandes Valeu Raimundo Bora Raimundo Danilão Darlan Wallace Abdu Wallace Ó o José aí Obrigado José Pelo compartilhamento Tão buzinado Meu irmãozinho Bravíssimo Chama Darlan Lucas Domingos Tacou a dedada no like Vem passa Saindo um passo Eu vou passar por cima Chama Chama Emerson de Lima De Lima Tacou a dedada no like Eu Alas Tom buzinado Vamos lá Brabo Não Hoje o cara não passou Eu passei Vou por cima Meu irmão Chama André André Y Gislaine Santos Tacou a dedada no like Vamo André Y Leandro Komenovic Quero café Quero café Quero café Não pai Você tem o Discord Tá ligado Só entrar no Discord Lá Grau Seu chamador Rafael Cândido Tacou a dedada no like Só entrar no Discord Lá tem um vermelhinho Grau Chama Killer Games 2S Chama mais tarde Arquizeira Mano Dinossauro Sei lá doido Mano Eu tô numa sede da gota serena É um mozão Minha princesa linda Rosael Miguel Tacou a dedada no like É no grau No grau Esse escane É o grau Aí Chama O grau tá aí Parecendo o trânsito do Paraguai O louco noite Chama Irene Andrade Tacou a dedada no like Tô no arquizeira Grauzão Fazendo uma série de arque Lá no vermelhinho Mano Tá top Mano Tá bonito demais o jogo O gráfico tá insano Vamos levar essa Extrator esteira Lá pra cima Não Edson Edson Tá acompanhando lá Edson Tá assistindo o episódio 1 Episódio 2 Episódio 3 Hoje é episódio 4 Ontem deu ruim Olha meu mozão Chama mozão E aí Jonas Caldeira Chama Ontem nós perdeu tudo Ô Edson Larrazete Você não viu né Nós perdeu todos os dinossauros Mano Você vai ver hoje Valeu Caio Keyla Claudinei Chama Claudinei Quero ver o grauzão Na live lá Oi Chama Antônio Carlos Eu Eu Antônio Carlos Leandro Ferreira Tacou a dedada No live Chama Leandro O Danilão Nós perdeu tudo Tentando tomar A gente A visão da águia Nós conseguiu Aí eu fui de base Mano É muito dino Pô tô bem Teilão Graças a Deus Mano Eu sei Meu maninho Chama Eu não vi o C ontem lá Não hein Teilão Chama Alan Vaqueiro Tacou a dedada No like Ah Sai daí Grau Pelo menos Passa lá Pra falar com nós Se eu chamo em dom Chama Marcelo Guimarães Da Silveira Tacou a dedada No like Esperar E aí Junivan Se eu chamo em dom Junão Tamo lá no vermelho Hein Junivan Não sei se você viu Mano A gente tá fazendo Uma série lá Hein Junivan Passa lá Mano Lá no Discord Tem lá a caldo Vermelhinho Tá ligado Que chega todas As notificações Clica num vídeo Lá Já vai direto Se inscreve Que a gorinha Chama Daquele modelão E aí O Elvis Só de boa E aí Gilson Ô mano Velvi Silva Tacou a dedada No like Ué Foscou E Valdelino Dutra Se eu chamo em dom Fala comigo Valdelino Dutra Tacou a dedada No like Valdelino Dutra Valdelino Dutra É isso Eu encontro Uma nova nota Ela parou Na Dodi Tá top Não tá Antônio Qual a nota família Qual a nota Dessa escanezona De zero a mil Família De zero a mil Vou gravar um vídeo Com essa escanezona Depois família Fab 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 Cap Um salve pra Argentina Aí meu irmão Tamo junto Marcelo Guimarães Salve Salve Oxe grau Tô falando Mano Isso aqui é quase 30 metros Mano Esse reboco Ele é 25 metros É quase um 30 metros E esse escane Aqui é um R440 Mano Griffin Edition E aí Matheus E aí Matheus Brenda Boa noite Lá no vermelho Junivan Lá no vermelho Já tamo no quarto episódio Lá no Valguero Fala no vermelho Pera Fechei uma parte lá todinha Pra mim Papai Junivan Todinha Tá ligado Mano Andona Vai cá Vai cá E ontem Eu fui tentar Doar uma Argentavis Tá ligado Começou a aparecer Um monte de T-rex 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 Carnossauro E aí Grausão Some não maninho Sério mesmo Parece aí Pra trocar umas ideias Com nós Chama Leonardo Brito Tacou a dedada No like E Leonardo Brito Lá tem dragão O cara falou Que lá tem dragão Nesse Valguero Junivan É pra terra planar Jetson É mesmo Eu trabalhei Com um cara Que ele era Pô vai com Deus Grausão Tamo junto Chama Ele era Topógrafo Tá ligado Ficava medindo As pistas Assim Pra ver A medida certa Alexandre Silva Tacou a dedada No... Chama Alexandre O brabo É quase um 30 metros Esse reboque aqui Mano Quase Quanto que pesa Essa máquina Vem 45 toneladas Família Tá gota serena Meu irmão Matei lá Mano Pesa pra dedéu Pesa pra dedéu Pesa pra dedéu Pesa Pesa Tinha andado Tinha andado ruim Mano A gente tava vindo No embalo Daquele modelão Véi Mantenha Olha lá Lá nós botando pressão 80 km por hora Mano Uma pista de 50 Chama A reduzida Chama Chama Simbora Edson Edson Lazarete Falei certo Hoje Edson Lazarete Fico falando Edson Laranzeite Edson Laranzeite Eu Comberto Né É mano Hoje Hoje Não Pô fala Que lá nesse Valguero Tem dragão Tem dragão Mano Prepare-se Para virar A direita Ontem eu perdi Meu pideiro Eu perdi Meus dois Meus dois Velociraptor E Maurão Gamer Salve Vó bora Maurão Maurão Gamer é o brabo Mano Ele já chegou Botando pressão Aí ó Botando pra acelerar Né Maurão Júnior Silva Tacou a dedada No like Embora Júnior Silva Eita O fuscão Bateu aqui ó Chama Mantenha-se Marcelo 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 da Cruz Gonçalves Tacou a dedada No like É tão louco Leandro Simões Tacou a dedada No like Louco Calma Calma Marcial Pamplona Tacou a dedada No like Alexandre Francisco Fernandes Tacou a dedada No like Carro Carro Minha princesa Não Nem de quem segue De nada Maurão Chama Meu tá funcionando Não é nada mais Só de like Valeu Jefferson E aí Eri Bora Antônio Carlos Pô vai lá Antônio Boa noite Dorme com Deus Meu irmãozão Tamo junto É nóis Uma semana abençoada Para você Meu irmãozinho É nóis Tô vindo nas lives Todos os dias Tem dois vídeos Todos os dias Antônio Dá uma olhada nos vídeos Mano Isso vai ajudar demais Beleza Se puder compartilhar Também Só agradece Antônio O compartilhamento É importante Aqui na live Boa noite Que estrada é essa Qual cidade Mano Tamo indo lá Pra Centro Paulista Tamo saindo aqui De Caçapava Mano Centro Paulista Caçapava Chama Eu paro Foi tempo Tá ligado Maurão Voltou Voltou o like Esse dia Pra trás Chama Quer ouvir Seu nome na live Clica no joinha E no coração Lá embaixo Família Antônia Silva Antônia Tacou a dedada No like Joeline Ferreira Tacou a dedada No like Boa noite Boa noite Antônio Dorme com Deus Chama Jefferson Fez duas lives Maurão Chama Aí sim Botou pressão A carrinha amarelo É lera Meu irmão Mano do céu Boa Tamo com Deus Antônio de nós Alex Valbuena Tacou a dedada Alex Valbrabo Chama Onde está botando É pressão É pressão Meu irmão Botando é para acelerar Goiás Meu irmão Nós é do Goiás Aqui Mas nós nasceu Aqui não Nós nasceu Lá em Sampa São Paulo Nós veio morar Aqui quando era mais Noito Quando eu era criança Chama Gleison Bora que bora E vocês família São de onde Fala o nome da cidade De vocês aí A gente sabe de onde Vocês moram Chama De onde vocês Assistem a live também Só para a Americana São Paulo Complicou foi tudo Meu irmão Calma O carrinho Foi botando pressão Fechou eu Na subida Esse cana sofre Né pai De novo a Fontenelle Tá comandada No like Valeu de novo a Fontenelle Faleu de novo a Fontenelle Lá do interior de São Paulo Famílio Salve o interior de São Paulo É o brabo Jundiaí né mano Salve para Jundiaí Chama Ó o Fernandão De Marabá Mano Brabão Tava para a Americana Aí o Jefferson Tava para a Anaíba Piauí Alex Balbuena Do Rio Grande do Sul Santa Rosa Marcos Treve de São Santa Cruz Rio Grande do Sul Brabo esse Marcão Ó o seta Edson Edson Lazarete De Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Renga Rio Grande do Sul Tá em peso aí hein No puxa hein Chama Marcos Paulo Tacou a dedada No like Capibaribe Santa Cruz Pernambuco Salve o Pernambuco E aí Dinalva Só de boa Como é que tá Ô Marcos Família Quer saber quanto tempo Você segue nossa página Digita exclamação Followage Mano Exclamação Followage Mostra o tanto de tempo Que você segue a página Beleza Chama Ó o Gleice aí De Parnamirim Rio Grande do Norte É nóis Alexeira Tamo junto Irmãozão Só bora Live todos os dias Tá ligado Aclamação Só digita exclamação Pra baixo Exclamação É aquele de cabeça Pra baixo Digita exclamação E vai aparecer Todos os comandos Que tem na live E aí Rosael Salve Salve pro estado Pará aí Marlon É nóis Ô Gleice 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 Eita Sapudion Não Papai Nessa Sapudion Seu chame Gó Ó o Gleice Barbosa 364 dias Um dia Pra um ano 365 dias É um ano Eita Tá doido Gleice Tá quase ganhando Sela Tchama Ó o Sapudion Ó o Sapudion Sapudion Já tem uns 10 anos Já mano Eu acho Pô ele não apareceu Do Sapudion Não Digita aí De novo Sapudion Gleice Barbosa E aí 364 dias E aí Vamberto Só de Buenas Meu mano Tchama Ó o Jefferson Dois anos Quase dois anos É brabo Tchama Ó meu mozão Meu mozão Botando pra moeria 1423 dias Meu mozão É brabo Rapaz Tchama Ó o Sapudion Dois anos Sapudion Já também Né Maninho Embora Márcio Heleno Tá com a dedada No lado Márcio Heleno Botou pressão E aí Marlon Alexander Tá aí mozão É o papai Sapudion Deveu um trator Desse Tomei duas vezes Puxa demais Eita Fernão Você tá Tapando a vida Real Né Simbora Sapudion Simbora Eduardo Márcio Hércules Ramberto Peterson Jorge Eduardo Gurge Simbora Ó Sapudion Bravo Mano É das Antigueiras Né Sapudion É desde o Desde o The Eis Né Ô Sapudion Tô fazendo lá na vermelha Não sei se você viu Mano Tá acompanhando nosso discord lá Tá chegando a notificação Você mano Da vermelhinha Tá fazendo lá na vermelha Mano Arquizeira Mano Já tá no episódio 4 Mano Sobrevivência Véi Chama Roberto Lá na vermelhinha Todo mundo tem vermelhinha Né família Clica no link Do nosso perfil Do facebook Tem um No nosso perfil Do facebook Tem um link Você clica no link Aí você vai se redirecionar Com o lugar onde tem Todas as nossas redes sociais Aí lá você segue Todas as nossas redes sociais Agora bora Chama E Ednalva Ednalva em 308 dias Quase um ano Ednalva Como é que tá Vambé Como é que tá Ednalva Como é que você tá Sapudion Brabos O ar que agora tá de boa Chama Ó o Rosael Miguel Rosael Miguel Já começou daquele modelinho Né pai O bob do cabelo Mano Alex Aquele brancão Você tá falando Um bob branco Tem Mano É difícil achar Aquele bob Mas eu vou caçar Pra você Vamos ver Vamos ver se não vai achar Em Alex Vem Edson Seja bem-vindo A família Família A cada novo seguidor Aparece assim Bora a bio A gente chama Quer ouvir seu nome Quero ouvir seu nome na live Clica no joinha No coração lá embaixo Mas clica sem dó Pode clicar com força Eduardo Bugs Como faço pra jogar esse jogo Só comprar o jogo E está lá no PC Meu irmão Chama Poxa Olha o Peterson Bem-vindo a família Peterson O Bora-Viu Saiu o Bora-Viu É um novo seguidor Fabrício Amorim De Souza Tacou a dedada No like Chama Mudaram as rotas Como assim Zaqueu Serrana Tacou a dedada No like Chama Zaqueu Vitor Cosme Tacou a dedada No like Ô Vitor Cosme Brabão Fortaleceu Daquele modelo E aí Douglas Lima Fala comigo Meu irmãozinho Felipe Guardabassi Tacou a dedada No like Chama Felipe Guardabassi É o brabo Botando pressão Né Filipão Dudu Souza Tacou a dedada No like Valeu Dudu Souza Deixa eu botar Meio dia aqui Embora né Dudu Salve Andrei Ui Pai Pai Quase que chamou E aí Momo Drive Gold Games Salve Momo Driver Tacou a dedada No like Valeu Renan Momo Drive Vitor Christian Felipe Dudu Souza É o brabo Christian Romancini Christian Romancini Só de boa Christian Como é que tu tá Meu patrão Renan Soares Tacou a dedada No like Chama Renan Soares Felipe Guardabassi É o brabo Botando pressão Se ele põe Mano Olha Olha Mira Passada direta Por ali pelo canto Tacou a dedada No like Passar atrás Desse busão Aqui Tô bem De nova Graças a Deus Vermeson Oliveira Tacou a dedada Valeu Hermeson Oliveira Chama O Dudu Brigando Compartilhamento Tão busnado Dudu A dedada No like Ah Mas filipão Você quer que ele Saia voando O reboca É infelida Mulher Na torta E aí André Franco Kennedy Santos Tacou a dedada No like Chama Kennedy Faz igual Kennedy Família Kennedy Clicou no joinha No coração Lá embaixo Falou o nome dele Na live Ao vivo Veio Renan Soares E aí Brabão Só agora Renanzão Só por Luciano Mano Eita Foi mal o carrinho verde Foi mal aí Não quis não Chama Entrou de uma vez Né mano Eu entrei de uma vez Nem vi Tinha o carrinho Quer dizer Eu vi Só que eu não liguei Não Quem vai humorar Só de boa Pedro Henrique De Paula Pacheco Tacou a dedada No like André Franco Tudo depende Do jeito Né Pra dirigir Né E aí Kennedy Suave Ô Eu tô bem Papai Kennedy Graças a Deus Irmão Tudo depende Da carga Também Né André Depende Do caminhãozinho Tem caminhão No truque Tem caminhão No bitruque Tem caminhão No cavalo Né No cavalinho Você puxa Já dois eixos Quatro eixos Três eixos Nove eixos Bora Bruno Só de boa Mano Ô Cristian Obrigado pelo compartilhamento Cristian Tô ambuzinada Mano Brabo Renan Soares Obrigado pelo compartilhamento Renan Tô ambuzinada Mano Valeu Janaina Batendo na prancha Mano Olha Mano Salve Roberto João Alberto Belen Tacou a denada No live Aleu João Alberto Belen Kennedy Santos Obrigado pelo compartilhamento Kennedy Tô ambuzinada Meu irmãozão Porque só os humildes De bom coração Compartilha a live Mano Pra fortalecer Beleza Sim bora Internazão aí Cailan Internazão na braba Véi Botando pressão Pra morrer Chama Ó meu irmãozão Chama Mozão Chama Felipe Guardabassi Obrigado pelo compartilhamento Filipão Tô ambuzinada Compartilha Com o meu ambuzinada Só os humildes Só quem é humilde E de bom coração Mano Clica no joinha No coração lá embaixo Mano Pra fortalecer a live Papai Clica até o dedo doer Papai Meu dedo não cai não Já perguntei Já falei com o Elon Musk Já falei com o Elon Musk Lá da NASA Entendeu Já falei com a NASA também A NASA falou com o dedo Não cai mano Pode clicar sem dó Nem piedade Papai Chama Danilo Gustavo Schaefer Tacou a dedada no like Chama Danilo Gustavo Schaefer Eu já vou pra cá Porque eu sei que vai fechar ali Mano Caminhão tá entrando Esse caminhão é muito alto Olha o tamanho dessa carga Desse caminhão Véi Ô louco O anticuado Tô com o trator Olha o das casas baianas Aí ó Chama Eduardo Buggs Entra no nosso Discord Eduardo Manda mensagem no privado Da página Ou vai no nosso perfil Agora Tem um link Trio lá no perfil Um link Tem todas as nossas redes sociais Entra no nosso Discord Ou entra lá no nosso Instagram Beleza Manda mensagem lá Revisando a gente No Discord já tem lá direto Tá ligado Tem link do Eurotruque lá No Discord Chama William Nunes Tacou a dedada no live Chama o William Nunes É o bravo Oxe Olha o William Nunes aí Só tá doido Nunca mais apareceu aqui Mano E o William Nunes Fala comigo Tamo lá na vermelha William Nunes Chama Mais tarde Dei não Cailão Comprei esse jogo em 2018 Mano Então Faça a mínima ideia Você tem que dar uma olhada lá O William e o Fábio Júnior E aí O William Nunes Seu abandonante Tá abandonando nós É E aí Gustavo Sara Gustavo Sara Tatacou a dedada no live Fábio Júnior Fábio Júnior Tacou a dedada no live Fábio Júnior é o bravo Botou pressão Hein Fabão O Pablo da Silva Aí mano Felipe Carvente Tacou a dedada no live Felipe Carvente Mano Botando pressão Ô Pablo Obrigado pelo compartilhamento Pablo Tão buzinado Ô William Nunes Tamo lá na vermelhinha também Pai Fazendo live agora É a quarta live Eu não vi Sei lá Seu chame dó Daniel Grace Messias Tacou a dedada no live E aí Daniel Grace Apesar né André 40 e poucas toneladas Mano Aqui é 400 e pouca É uma R440 Mano Esse aqui é quase puxando um bitrem Atualizou tudo Ficou muita coisa Como assim William Nunes Mudou o que meu maninho Bora viu Van Dilson Nunes Sandro e Daniel Grace Van Dilson Nunes Tacou a dedada no like Vem embora Van Dilson Sandro Pereira Tacou a dedada no like Você tem que pesquisar lá Felipe Guarda Barça Faça uma mínima ideia Mano Eu comprei ele em 2018 Tá ligado Felipe Então Chama Já é 2023 né mano Então eu não sei Quanto é que tá hoje não Tem que pesquisar lá E aí Gustavão Seja bem-vindo à família Irmão Tamo junto Jossiel Bravo também E aí Eita Aqui Você é novo aqui Você é mais velho capaz Vai no seu sonho Esse é o B Da Silva Tacou a dedada no like Chama Topeu brabo Lucas de custódio Tacou a dedada no like Chama Lucas de custódio Esse Lucas é bravíssimo Bora Vim Bora Vim Valeu Cauã Menor Tacou a dedada no like Valeu Cauã Menor Bora Vim Francisca Muniz Tacou a dedada no like Valeu nada né William Nunes Ô William Nunes Você escutou o que eu falei mano E a gente tá fazendo lá na vermelhinha Agora maninha Espero você lá hein Eu chamo de dó Mantenha-se à esquerda O Ango Boller Tacou a dedada no like Boa noite John O brabo chama Tão buzinada John Obrigado pelo compartilhamento Salve mano Boa noite Raimundo José Tacou a dedada no like Só bora Maru Fé em Deus aí Deu tudo certinho aí mano Tomara que Deve arrumar né Não sei o que aconteceu O que aconteceu Tragou foi E aí John X Genda Elisete Tacou a dedada no like Tamo junto John X Juliana Seu chame do E aí Genda Elisete O brabo Beleza Filipão Família Quem gosta da live mano Só bota madeira Papai Sapudion Você pega machado Pega madeira Bota dentro do inventário Da fogueira E aperta em letra E Pronto acabou E Antunes Nefin Rocha Tacou a dedada no like Valeu Nefin Rocha Cunis no netinho Jefferson Itamar Raimundo Embora Filipão Seu chame do Jefferson G Gabriel Tacou a dedada no like Jefferson G Gabriel Bravo Salve aí papai Tua mãe Sara Bairro do Pilarzinho E aí Fael Suave meu maninho Alexandre Camargo Tacou a dedada no like Salve Alexandrão Botando pressão Acelerando a carreta Chama Alexandre Camargo É o brabo dos brabos Já botou uma pressão Acelerando o meu Michel Fabricio Eu tô vendo Só os humildes de bom coração Quem quiser compartilhar a live Vai ganhar a buzinada Beleza Compartilha em um grupo No seu perfil pessoal Michel Souza Tacou a dedada no like Ou em dez grupos Tanto que você ajudar Agradece família Beleza Mas você compartilhando Em uma vez só No seu perfil Já ganha a buzinada E ajuda a gente de coração Então bora Fabricio Casimiro Tacou a dedada no like Fabricio Casimiro Simbora Fabricio Casimiro Aí é o Fabricio Casimiro O maior chame do Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai 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 ficar me fechando mesmo Vai ficar me fechando mesmo Tô vendo isso Tá me fechando Vocês viu Jefferson Real Oxa lá Ia me fechar Mano Domina Domina E abençoa as pessoas De bom coração Agora que bora Tá tudo certo Só bora Ei Farid E aí Fael Chama Eita arrozinho Feijão Frango assado Uma batatinha Um bife Um churrasquinho Eita papai Nem chamou nós Nem chamou nós Churrasquinho Chama E aí Webberton Passos Buenas noites Meu maninho Como é que você tá Tô de boinha Como é que tá As paradas aí Mano Oi Scania bonita Qual a nota Família Qual a nota Dessa Scania Mano De zero a mil Família Zero a mil O Everton Passos Tacou a dedada No live Olha isso Mano Olha isso Pô espera Pai Tá não Tem que ele entrar De uma vez Vé O Everton Passos Aí mano Brabão Fábio Júnior Chama Denilson Cê tá Doido Vamos Milão 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 Falou o nome dele na light, o cara é brabo, puxando. Olha o André Franca aí, mano. 599 dias é o brabo. Já, já, papai. Já tô lá, papai. Já tô botando a tua moeda lá, já. Só que eu não curto não, tá ligado? Mas eu tenho já. Eu já tenho criado. Mas eu não curto esses aplicativos de mensagem não, tá ligado? Esses aplicativos de escrever mensagem, né? Eu gosto de publicar vídeo, mano. Publicar vídeo, publicar uma foto de vez em quando. Mas meu é vídeo, tá ligado? Agora, mensagem de escrever, tipo... Escreva o que você tá sentindo, o que você quer falar, tá ligado? Mano, eu não sei, velho. Eu não tenho esses aplicativos assim, tá ligado? Eu tenho, né? Eu tenho todas as redes sociais que existem, mano, tá ligado? Lançou, eu tenho, chama. Só que eu não mexo, né? Porque vai ficar parada, né? Breno Gabriel tacou a dedada no like. E aí, Danilão, só de boa? Breno. Ó o Brenão aí. Faz igual o Breno, família. Clica no joinha aí no coração lá embaixo. Jorge Alan Santos tacou a dedada no like. O Jorjão aí, ó. Faz igual o Jorjão também. O Jorjão clicou no joinha e no coração lá embaixo. Ó, compartilhou, ganhou buzinada, hein? Olá, Elzão. Obrigado pelo compartilhamento. Tô buzinada. Pago Nelson. É, mozão. É tipo, eu não sei, né? E às vezes a pessoa também dá ruim, tá ligado? Com isso aí, mano. Entendeu? Dá ruim com isso aí, mano. Porque às vezes o cara pensa, Ah, vou falar um negócio aqui, tá ligado? Por causa de poucas coisas que a pessoa falou. Às vezes a pessoa nem queria falar nada assim. A pessoa foi cancelada, perdeu a carreira. Tá ligado? Igual o Bora Bill. O Bora Bill fez uma piada, brincando. Tá ligado? Esse cara acreditou. Entendeu? Mano. Mano. Os caras cancelaram o Bora Bill, tá ligado? Calma. Vera Lúcia tacou a dedada. E Raelan Souza e Vera Lúcia. Ué, Leipereira chama. Você vê que não foi na maldade, tá ligado? Você olha pro Bora Bill, mano. Você vê que não foi na maldade a brincadeira, tá ligado? A piada, mano. Não foi na maldade que ele fez. Fez uma piada, né, mano? Só que o que acontece? Hoje em dia, como tá o cancelador, né? Cancelador de plantão, esperando a pessoa dar uma moscada. Falar uma coisa que não tem nada a ver. Já bota aquele rótulo na pessoa, tá ligado? Falando que a pessoa é aqui, que a pessoa é não sei o que. Calma. Por isso que eu já não falo é nada. Eu não sei nada. Calma. O cara chega aqui perguntando as coisas. Eu falo, rapaz, eu não sei nada. Sei nem meu nome. Como é que é meu nome? Chama. É Abrão. Fábio. Pois é, André, tá ligado, mano? É porque é assim, mano. O que acontece? Quando você começa a crescer, André Franco, o que acontece, mano? Você começa a ter uma visibilidade, tá ligado? Depois dessa visibilidade que você começa a ter, mano, tudo que você fala... É, importa pra algumas pessoas, tá ligado? E importa pras pessoas que querem te cancelar, tá ligado? Eles ficam caçando um ponto, um motivo pra te cancelar. Então vamos por... Mano, todo mundo viu aquilo, velho. Não existe uma pessoa na face humana da Terra que viu aquilo e viu que não era brincadeira, tá ligado? Era brincadeira, mano. Entendeu? Ele falou ali sem maldade nenhuma, mano. Tá ligado? Foi cancelado. Valeu, Adilson. Chama Fabio Lima. Daniel Neuer tacou a dedada no live. Boa noite, Julielton. Virem à direita. E Wesley? Denner Barbosa tacou a dedada no live. Bora, Denner. E Abrão? Abraão. Julielton Lima tacou a dedada no live. Chama, Julielton. Ó. Fabio Lima aí. 317 dias. Quase um ano, hein? Chama, chama. Tá te fogou, Julielton. O Wesley Mendonça e Betacol a dedada no live. Tem live todos os dias, Felipe. Ô, Felipe, tem live lá no vermelhinho, mano. Todo mundo tem a plataforma vermelhinha, mano. Todo mundo, família. Não existe essa pessoa que não tenha. Vermelhinho, todo mundo sabe aquela plataforma vermelhinha que começa com Y e termina com Tube, tá ligado? Que eu não posso falar o resto. Então, todo mundo tem, mano. Tá tendo live lá na madrugada, família. Então, eu tô contando com vocês, mano. Passa lá, quem puder. Killer Games com 2S. Quem não sabe como ver, manda mensagem no privado da página. Vai chegar o link pra você lá. Beleza? Vai no perfil da página principal aí, ó. Tem um linktree lá, mano. Todas as nossas redes sociais, tá ligado? Bora, mano. Chama. Apolo de Unido. Quero ver geral lá, mano. Hã? A contramão aí, meu irmão. Oi! Meu mano! Que cara louco, velho! Mano do céu! Isso é loucura demais, mano. Isso é loucura demais, mano, pô. Isso é loucura demais, cara. Me fechou, mano. Ele me fechou de um lado e me fechou do outro, meu irmão. E aí, Luzia Silva? Tiago Carvalho tacou a dedada no like. Mano do céu! Tiago Carvalho! Brabo! Luzia, salve! Salve, Tiagão! Salve, Apolo! Ô, Sandra! Seja bem-vinda, família! Mano, ele me fechou de um lado e ele me fechou do outro, velho. Não teve como eu escapar, velho. Pô, louco! É, ele veio. Ele veio na contramão, velho. Você sabe qual que é, Felipe. Você tem, mano. Todo mundo tem, velho. Tô seguidora do Léo de Souza. Luzia Silva. Léo de Souza. Léo de Souza. Quem é Léo de Souza, mano? Não lembro, mano. Eu não lembro quem é Léo de Souza, velho. Como é que é o nome da página dele? Não lembro quem é Léo de Souza. Eu conheço um monte de Léo, mano. Léo Games. Ô, Léo Zera. Léo Zera Games. Mas, Léo Souza. Chama. Pelo nome eu não conheço assim, não. E Leonardo Santos. Bora! E aí, Lion, seu? Chama e dorme que dorme. Você não escutou a buzinada, não, você, Lion? Como é que você tá, meu mano? Quero ver você na vermelhinha lá hoje, hein, Lion? Lion, chama. A gente tá fazendo uma série de arque lá, Lion. Mano, lá pras onze e meia, meia-noite, por aí, chama. Passa lá, manda pelo menos um salvezera. Deixa um likezão, tá ligado? Vai ser top, mano. Vou tá com a ajuda de vocês lá, mano. Quando aparece alguém, assim, mano, já segue aqui, que vai lá, mano. Fico feliz, velho. Ponto lá, a pessoa não se troca ideia. Chama, joga. Aí você fica assistindo lá e lá a qualidade é braba, velho. Qualidade da live lá é insana, velho. Bruno Vicente tacou a dedada no like. Pois é, William Nunes. Nem todo mundo tem, mano. Quero ver você também lá, Lion, hein? Você não dormiu nada, hein, Cleo? Caruta Silva tacou a dedada no like. E aí, Wesley? Wesley Mendonça. Bravo. Chofé do bitrem? É, você viu? Fechou nóis cabuloso, pai. Ô, louco, velho. Deveu um susto ali agora, mano. Faz tempo que o caminhão não fecheu daquele jeito no jogo, velho. Ele veio na contramão, né? Eu falei, ah, mano, vou pro outro lado e ele continua. Mas não, quando eu joguei pro outro lado, ele jogou junto, mano. E, na verdade, se você parar pra pensar, é assim que acontece as coisas mesmo, tá? Tá ligado? Ou vai lá, Filipão. Vai com Deus, irmão. Mas se inscreve lá, Filipão. Pra quando você der, beleza? Beleza. Então, eu quero ver, hein, Lionzão. Você sabe qual que é a vermelhinha, né? Peterson, Nascimento, Brabão, Antônio, Campos, Brunão, Ricardo, Jorge, Ronaldo e Leonardo. Tá quase batendo uns 5K lá, mano. Uns 5K. Vamos ir embora, Lionzão. Vamos ir embora. Tô contando. Tô contando, hein? Esse reboco é pago, Valdelino. A da Manus. Jefferson Escobar tacou a dedada no like. Valeu, Jefferson Escobar. É daqueles... Como é que fala? Tem uns reboco, mano? Mano, os caras usam? Vai, Genilz. E aí, Jefferson Escobar, só de boa, meu irmãozão? Ô, Jefferson Escobar, quero ver você lá na vermelhinha, hein, mano? Na moral, velho. Família, eu quero ver todo mundo que estiver na live na vermelhinha, mano. Vai no link da Bill. Segue nós lá na vermelhinha, mano. Jean Machado tacou a dedada no like. Ó, Jean Machado aí, ó. Jefferson Escobar, 640 dias. É o brabo. Lá na vermelhinha, mano, tá um gráfico insano, mano, do jogo, mano. A gente tá jogando o Ark lá, por enquanto. Série de Ark. Depois a gente vai fazer o GTA zerando. Ou eu vou fazer o Deus da Guerra zerando, tá ligado? FHcentes tacou a dedada no like. Salve, FHcentes. É o brabo. Chama. Onde que você tá, FHcentes? E aí, Jefferson Escobar, fala comigo, chá. E aí, Junior Maresia. O FHcentes, obrigado pelo compartilhamento. Tão buzinada, mano. Quem compartilha, ganha buzinada. Quem compartilha a live, ganha buzinada daquele modelão. Chama. Rafael Mariana tacou a dedada no like. Rafael Mariana. Quer ouvir seu nome na live? Deixa o likezira. Chama. Pois é, Jefferson. Eu quero ver o celular na vermelhinha, hein, mano. Você sabe o que é a vermelhinha, né, Jefferson Escobar? A plataforma é vermelhinha, mano? Você sabe. Drive Jobs, não, mano. Depois eu vou olhar esse Drive Jobs aí. Muita pessoa fala. David Marlan tacou a dedada no like. David Marlan. Vai no nosso perfil, Jefferson Escobar. Não tem nosso perfil do Facebook? Nossa página. Entra no perfil da nossa página. Tem um link tree lá, mano. Um link na build, tá ligado? Nosso link. Link tree. Lá tem todas as nossas redes sociais. Só clicar lá, mano. Clicou lá já vai aparecer. É Killer Games com dois S no final, mano. Eu vou ter que mudar o nome lá. Vou ter que botar outro nome, talvez. Não sei. É... Não sei. Não sei o que chama. Ei, Luiz Carlos. Salve, irmão. Obrigado pelo compartilhamento. Luiz Carlos. Tô mozunado, hein? Luiz Carlos tacou a dedada no like. Chama, Luizão, botando pressão. FH Santos, ficou brabo. Eu a terra tacou a dedada no like. Olha, quem aparecer na live lá hoje, na vermelhinha, quem aparecer na live da vermelhinha hoje, vai ganhar um salve especial, mano. Se falar que veio daqui, mano. Se falar, ó. Vim do Facebook. Chama. Pronto. Vai ganhar um salve zero especial, mano. De boa. Quero é ver, pai. Falar é fácil, Jeff Escobar. Quero é ver na live. Chama. Quero ver você na live, irmão. Chama, chama. E poucas pessoas, mano. Muitas poucas pessoas foram lá, mano. Só o Jefferson. Outro Jefferson foi lá, mano. Outro Jefferson, tá ligado, Jefferson? Mano, lá para as onze e meia, meia-noite, por aí, mano. Tô deixando o horário principal ainda por aqui, principal, tá ligado, mano? O horário. Chama. Chama. Mas hoje a gente vai abrir uma um pouquinho mais tarde lá, porque... Mentiroso. Eu, você não conta. Quem? Quem? Quem, saco de um? Não conta o que, saco de um? Se eu chamo e dormi. O que é isso? Você estava lá, sapo de um. Lá no vermelhinho, Juliá. Eu estou lá no vermelhinho, mano. Vermelhinho você sabe qual é a plataforma vermelha, né? Aquele que começa com Y, termina com Tube, que não pode falar o nome. Chameleon. Você estava lá, sapo de um. Vai, mano. Eu não vi, não, mano. Está aí no link da Bill. Tem um link na Bill. Posso falar o nome? De que, Juliá? De que, Wesley? Vai lá, Laruzão. Vai lá, vai com Deus, maninho. Tamo junto. É nóis. Dá um... Cleitão Júnior Pereira atacou a dedada... Ah, Cleitão. Se eu chamo e dorme, Cleitão. É brabo. Cleitão, quero ver tu lá, mano. Na moral, velho. Cleitão também não passou lá ainda, mano. Como é que está o nome lá, sapo de um? Eu não vi, não, mano. Não sei lá ontem, não, hein? Jeff Escobar brigava com o partilhamento. Não usa nada. Eu não vi, não vi, não vi, não vi. Ixi, o William Nunes é brabo, mano. E aí, velho? Ele estava abandonando nós, mas agora ele vai voltar, né, William Nunes? Se eu chamo e dorme. Pô, sapo de um. Pior que não vai dar para ir agora, não, mano. Porque eu vou... Eu ainda vou tomar banho, tá ligado? Poxa, você pode escrever, Wesley. Mas não é bom escrever nome de plataforma, não, tá ligado? Não é bom, não. E aí, Jefferson Raiol. Obrigado em ser bem-vindo à família, irmão. Tamo junto. Não é bom também, não, tá ligado? Muitas regras, né? Ih, tá doido, papai? Bora, Bill! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Chama. Famílizinha, vamos encerrando essa live por aqui. Tá, chama. Vamos encerrando essa live por aqui, família. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês gigantescamente aí. De muitas bênçãos, glória a dar vida de vocês. É nóis, valeu, e... Onés. É nóis, família. Agorinha, tem live na vermelhinha. Tô esperando vocês lá, hein, chama. Obrigado, meu Deus, por essa live de hoje. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Só tem que agradecer. Nas mãos, Senhor, meu Deus, vai dar tudo certo. Pronto. Tá abençoada que vai se necessitar aí uma semana. E de bênçãos e glórias e conquistas, meu Deus. Tenho fogo. Pode cada um. Pronto. Pra todos da família Clare Games, todos estão me ajudando sempre pra todos. Que todos nós consigamos rezar nos sonhos subjetivos, meu Deus. Mais uma vez, só venho agradecer. Tá tudo nas mãos. Gabriel Alexandre tacou a dedada no like. Beleza. Tamo junto. É nóis. Live agorinha. Na vermelhinha. Chama. Cola lá, hein. Tchau, tchau.